Fala galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bastem putinar pra vocês mais um vídeo dessa vez do vídeo É sobre a novidade que a Strikers, empresa que é dona do EFL Acabou de postar no seu Twitter, né? Falando sobre um pedido de desculpas Porque ontem a gente teve alguns problemas do servidor, né? O servidor caiu e tudo Eles várias vezes postando, que estavam resolvendo e tudo Tiveram alguns probleminhas, óbvio Problemas normais de uma beta, aberta O número de pessoas que jogaram o EFL foi bem alto Bem alto, inclusive sendo catapultado por muitos criadores de conteúdo Ontem meia de noite eu estava vendo o Casemiro, né? O Cazé jogando O próprio Adolfera do IFC, né? Do FIFA jogando Entrasse muita gente conhecendo o joguinho E eles tiveram alguns probleminhas, mas foram resolvidos E eles postaram aqui, ó Olá jogadores Como prometido, temos uma missão especial pra você Vence numa partida e ganha em 20 mil LP Desculpa por qualquer inconveniente do dia Obrigado por ficar com a gente Para pegar a sua recompensa após completar o desafio Visite eventos e desafios Então eu vou mostrar pra vocês lá no jogo Aonde você vai pegar essa recompensa E o que você pode fazer com os tais 20 mil LP Ou 20 mil League Points Então galera, estamos aqui no UFL, né? Vamos entrar aqui e dar uma olhada Lembrando sempre que, cara, a gente faz lives Cria conteúdo, ó Caiu, crashou, beleza A gente faz lives e cria conteúdo Então aguardo vocês nas lives Hoje tem também o Pest Tubers Cache A partir de meio dia No canal da Liga Pest Tubers, né? Ou canal da Pest Tubers E a gente vai falar muito sobre essa Open Beta Então eu aguardo vocês lá Vai estar eu Léo DR Fábio Presida E a presença também especial do grande AF Gameplays Meu freguês, né? Figuei com ele Então vamos lá, galera Tá aqui, ó Você vai em eventos, missões Aí tem as novas missões, né? Que são renombadas de maneira diária, né? E tá aqui, ó Veni, vidi, vice Que é o quê? Vim É uma frase romana, né? Fui Alguma coisa assim de Fui, vi e venci Certo? Então tá aí, galera Vale o quê? LP O que que são LP? LeaguePoints LeaguePoints são responsáveis pelo quê? Por você poder comprar as coisas As coisas de customização, galera Aqui, ó No mercado, ó Itens Então, por exemplo Você quer comprar um estádio? Pô, mano Esse estádio que tá legal Esmeralda e Teide Pô, o estádio do É Estádio aqui do Mônaco e tudo Pô Estádio aqui Pantagruel Eu, por exemplo Já comprei o do hashtag United E o Sakura Ground, né? Você pode comprar kits, né? Que são os uniformes Eu, por exemplo Já comprei o do hashtag Chuteiras Bolas, né? Por exemplo Ah, eu quero jogar Pô, achei legal essa bola aqui Vou comprar pra jogar com ela Então tá aí, ó Também pode usar pra isso Lubas, né? Pros goleiros E também brasões Então assim Tem várias opções de brasões aí Pra você comprar, né? Pra você colocar no seu time Então Os LP servem pra isso Além de Você poder vir aqui Loja de visuais E poder fazer giros Aqui nos pacotes De trajes de temporada O que que são trajes de temporada? Rafa São esses daqui, ó Por exemplo Eu tenho essa skin aqui Do Mbappé Do Cristiano Do Alisson E essas skins Elas te dão o que? Tá ali Deixa eu mudar a tela aqui Pra vocês verem Vai escudar Elas te dão Algumas habilidades Por exemplo Algumas coisas Por exemplo Eu com essa skin do Cristiano Ele ganha mais experiência E mais reputação Pra mim Pra eu comprar jogadores Porque reputação é o que? Eu jogo E a partir disso Eu vou ganhando Cada vez mais É... Dinheiro Tipo assim Dinheiro não É RP pra comprar jogadores Tem a do Rudiger A do Valverde Então assim A galera que tá aí Querendo novos jogadores Então você tem que jogar Que aí você vai ter Os pontos de experiência Os RP Então serve pra isso Por exemplo Cristiano Que eu falei pra vocês Eu tenho essa daqui E tenho essa outra aqui Uma dá mais de 350 de experiência E mais reputação E essa aqui dá 20% mais de experiência E mais 20 de reputação Então eu uso essa Porque ela dá mais reputação Que é o necessário Pra eu trazer novos jogadores Beleza? Então tá aí galera É... Um vídeo simples Mas que É importante salientar Que a empresa Ela tá trazendo isso Pra que você teste o jogo Teste as tonalidades Digimas Box Compre os estádios Pra você testar Que é importante O feedback dele Compre os uniformes Se acha legal Mas o principal galera Curta e divirta-se No jogo Lembrando que o jogo Está disponível Até domingo Mas acredito Que possa haver Uma extensão Por conta dos problemas De servidor Que tiveram ontem E também galera Curtam os conteúdos Acompanhem os streamers E... Vamos nessa Construir nossa comunidade De UFL O jogo da empresa Strike Que é um jogo Fair to play E free to play O que significa isso? É um jogo limpo Para jogar Sem handicap E... Free to play Por quê? Porque é gratuito Beleza? Então tá aí galera Espero que vocês tenham gostado Se puder deixa o like Inscreva-se no canal Compartilhe em grupo de WhatsApp Muito mais Para as pessoas Que estão em curiosidade Sobre o UFL Que é um jogo Que hoje Hoje o beta aberto Está na nova geração Playstation 5 Xbox Series SNX E possivelmente No futuro Chegando para PC E quem sabe A antiga geração Mas nada confirmado Beleza galera? Então aquele abraço Valeu Até a próxima Fui!